Matrix! É um filme clássico, tem muito fã de Matrix. E há uma cena neste filme, que há várias, né? Mas uma que eu quero comentar aqui hoje, que é espetacular e que é simbólica. Ela mostra como o sexo pode ser usado para desviar a atenção daquilo que realmente importa. Eu quero falar hoje sobre como que os domidadores deste mundo, inúmeras vezes, usaram a perversão sexual para nos controlar. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Que irão lutar para proteger. Estava me ouvindo, Nio? Ou estava olhando para a mulher de vermelha? Eu estava... Olha de novo. Rogério. Vamos lá, então vamos começar. Mencionando essa cena do filme Matrix, é do 1, lá do primeiro Matrix mesmo, né? Porque primeiro a gente teve aquelas três... Foram três, né? Uma trilogia lá no começo e agora lançou um novo filme recentemente. Mas enfim, falando lá do primeiro. Lembra daquela cena? O Nio está ali, ele está sendo ensinado pelo Morfeu. O Morfeu está caminhando com ele no meio da rua, lá na Matrix. Um monte de gente passando. De repente, passa uma mulher linda, loira e com um vestido vermelho, muito chamativo. Nessa hora, o Nio olha para a moça e perde o foco. Aí, então, o Morfeu fala, Nio, você estava ouvindo o que eu falei? E aí, quando ele olha, de novo, não era uma mulher que estava ali, era o agente Smith pronto para matá-lo. Então, essa cena é um símbolo de como que os nossos inimigos podem usar a perversão sexual para nos desviar daquilo que realmente, ao longo da história, isso foi o que mais aconteceu. Os romanos, eles usaram pão e circo para entreter as pessoas, para manter as pessoas ali no seu lugar. E assim, então, os dominadores daquela época poderiam controlar as massas. Os dominadores deste mundo atual usam não mais o pão e o circo, eles usam a perversão sexual e as drogas das mais variadas, sejam drogas sintéticas, maconha, cocaína, seja também as drogas psiquiátricas, para manter as pessoas ali no seu terreninho. No livro Admirável, Mundo Novo, um livro espetacular. Por sinal, estou pensando em fazer uma resenha aqui sobre ele. O que vocês acham? Deixe um comentário aqui. Nesse livro, nós temos uma cidade, uma sociedade, que ela é totalmente fabricada, literalmente. Meia dúzia de homens, eles queriam produzir essa sociedade. E eles, então, acabaram com a família. Não havia família. As pessoas eram geradas em laboratório. Uma palavra que você ouve bem no começo, várias e várias vezes, é estabilidade. Eles queriam isso, uma sociedade estável, uma sociedade em que as pessoas jamais iriam se rebelar contra eles. E para isso, bastava produzir uma população homogênea. E dois elementos eram usados para manter as pessoas estáveis. Sexo e drogas. O sexo era tão liberado que, se uma pessoa se apaixonasse por uma única pessoa e desejasse ficar com ela, ela logo era levada para a terapia. Porque não era normal amar uma pessoa, ficar com ela, só uma, não era normal. Outra coisa que eles davam também para o povo, o povo começava a ficar chateado, eles davam soma. Que era uma droga. Aí o povo ficava estável. Muito sexo e muita droga. E aí, então, as pessoas só pensavam em si mesmas, não enxergavam o todo, aquilo que de fato era importante. Assim, elas eram mais facilmente manipuláveis. Uma pessoa pervertida sexualmente, uma pessoa viciada, seja em droga ou no sexo, é uma pessoa egoísta. Você acha que um cara que só pensa em si mesmo, em satisfazer a sua própria vontade, seja através de sexo ou de drogas, você acha que um cara desse, ele estará disposto a lutar por Deus, pelo próximo, pela sua família? De modo nenhum. Como já disse outras vezes, heróis não nascem em bordéis. Historicamente, então, o sexo sempre foi usado como arma política. E o melhor exemplo disso é Sansão. Sansão foi aquele homem que nós conhecemos muito bem, que era o homem mais forte do mundo. Ninguém, nem nada, conseguiam destruir, prender Sansão. O que os seus inimigos, então, fizeram? Já utilizaram o sexo, a perversão sexual de Sansão, como arma para dominá-lo. Colocaram lá Dalila. E Dalila levou Sansão à lona. Uma mulher lá de um metro e meio derrubou Sansão. Exércitos não haviam conseguido. Mas Dalila conseguiu. Os comunistas também usaram isso, o sexo, como arma para sua hegemonia política. Para controle. Os comunistas queriam construir algo novo. E pra isso, obviamente, eles precisavam destruir o antigo. Eles queriam construir um paraíso, a sociedade socialista. Pra isso, eles precisavam destruir o mundo capitalista. Em primeiro lugar, tentaram por meio de violência com os operários. Não deu porque os operários não atenderam ao chamado de seu mestre, Calmares. Segundo, eles tentaram por meio da revolução sexual. A fé cristã sempre foi vista pelos comunistas como um inimigo a ser destruído. Quem nos salvará da cultura ocidental? Dizia George Lukács. Que entendia que a cultura ocidental era basicamente assentada em cima da fé cristã. Quem nos salvará da cultura ocidental? E como Lukács respondeu essa pergunta? Quem vai nos salvar da cultura ocidental? Eles acreditavam, então, que o jeito de destruir a cultura ocidental era destruindo a fé cristã. E como destruir a fé cristã? Lukács acreditava que destruir a moralidade sexual cristã era um passo enorme para destruir a fé cristã. E ele está certo, afinal, uma pessoa que é viciada em sexo, que quer dormir com o meio mundo, vai querer ouvir um pastor pregando no domingo? Ame sua esposa e fique com ela até o final? É claro que não. Quem não se controla será controlado. Esta é a tese do livro Libido Dominante. Na página 9 do livro, ele disse o seguinte. A liberação sexual é, na verdade, controle social. A revolução sexual, principalmente vista na década de 60, foi, antes de tudo, um meio para exercer controle sobre a massa. É como o tráfico de drogas. Produzir algo que vicia e torna o seu cliente refém de você. O sexo faz isso. Torna as pessoas reféns. Portanto, se existe algo importante, é conservar a sua pureza sexual e de seus filhos. É por isso que a esquerda faz tanta campanha na escola, lá para pegar o seu filhinho, desde aquela idadezinha mais tenra. E lá eles jogam e jogam e jogam a ideologia de gênero. É por isso que a perversão sexual está por todos os lados. Na música, na arte, e a gente vê, infelizmente, até na igreja, até as crentes, são pericrentes agora. É terrível. Paulo ordenou fugir da imoralidade. Qualquer pecado que alguém comete é fora do corpo. A imoralidade, entretanto, é contra o corpo. Independentemente do que Paulo queira dizer aqui com o pecado da imoralidade ser contra o corpo, o que está muito claro aqui é o seguinte. Paulo está deixando muito óbvio para nós. O pecado sexual, a imoralidade, está aqui na prateleira dos pecados mais terríveis. Portanto, devemos lutar contra a imoralidade. E é por isso que eu estou lançando meu novo curso, Sexualidade Cristã. Um dos motivos de fazer isso em curso é que uma das aulas lá, eu lancei aqui. E foi... E os assuntos, infelizmente, não poderei falar aqui, porque eu serei... Por isso nós fizemos o curso Sexualidade Cristã. Creio que no máximo em um mês nós estaremos lançando o que pode, o que não pode, como se ver livre dos vícios sexuais, como o desejo se dá, como o desejo sexual vai embora, desaparece, como lidar com a sexualidade do seu filho. Enfim, esse curso está muito legal. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Deixe um comentário aqui.